E eu faço a ele! Pera aí, gente! Pera aí, só um minuto, senhor! Pera aí, parou! 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 Ô, gente, eu achei que foi muito devagar. Eu vou entrar de novo quando ele não quer ser inimigo. Solta do comete de novo! Vai lá! Aí, só dá um play, tá? Aí, só dá um play, tá? Aí, só dá um play! Cadê? Ai, tá crespo! Nossa! Ai, já gostou! Ah, só que ela esforçou! A minha não tava empolgada! É óbvio, ele não é minha ponte! Isso aí, eu sou! Fazendo idade, quer dizer, tudo bem? Isso aqui é o casal! Eu sou mãe do teatro! Olha que empolgação, gente! Eu vou estar aqui na telecina! Só pra lá! E hoje, vamos aplaudir o casal da noite! Eu sou mãe do teatro! Obrigado.